Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o cantor Elias Melo. Eu quero convidar vocês para assistirem no dia 8 do 7, dia 8 do 7 às 14 horas no SBT, programa do Raul Gil, com a minha participação, participação do Elias Melo, cantando a minha música de trabalho. Olha, foi uma grande bênção e você não pode perder. Anota aí na sua agenda, dia 8 do 7 às 14 horas, eu conto com a sua audiência, ok? Um abraço, Deus abençoe.